Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia porque hoje é domingo, 19 de dezembro, hora do almoço, então bom dia! Se você for assistir à tarde ou à noite, boa tarde, boa noite, olha quem está chegando, olha quem está chegando, olha quem está chegando, está chegando aqui hoje o meu amigo Chaves, tudo bem Chaves? É, ninguém tem paciência comigo, fazer o que né Chaves, vai tudo bem? Ah, ah não, não vou falar de ônibus, peraí, bom dia, almoço de domingo, esses dias nos comentários disseram assim, mas professor, você faz almoço parece que para um monte de gente, não, vou fazer só para mim, fica tranquilo, é o que sobra, fica para o jantar né, tudo bem, bom dia, bom dia, bom dia, Liberar o Chaves aqui, máscara? Não, lógico que eu não vou usar, só para te deixar um recado, a pandemia continua, se cuide, ontem eu tive uma notícia não muito, não muito feliz, mais um amigo meu partiu, é, por não se cuidar, foi comprovado ontem, dizia, não, não vai dar nada, nada, pegou a, o convide 19, o convide 20, convide 21, que a gente não convida, e ele vem, ele é bem, ele é bem chato né, que tal de convide o coronil do coronel, coronal do coronel, sei lá, então só um recado, continua, máscara, é difícil, é complicado, distanciamento, álcool em gel, ok? Posso tirar né, só para um lembrete, e aí lembrando desse meu amigo, eu lembrei que, às vezes a gente tem que perder, não teria né, para valorizar, e para perder basta um segundo, basta um segundo, e hoje pela manhã, meditando, lendo, eu estava lendo o livro de Salomão, Salimão né, quando ele fala sobre o tempo, as coisas no seu devido tempo, e eu parei para pensar o que é um segundo né, e eu voltei para o dia 24 de julho desse ano, eu estava numa confraternização familiar, lá em Campo Grande, com meus amigos da família Queiroz, eu sou muito grato a Deus pela vida de todos eles, toda a família, no sábado, tínhamos feito um, tínhamos feito um yakisoba, um sobá, no domingo tivemos um churrasco caseiro, e eles saíram, e eu fiquei, e fui descansar, um pé de manga, com bastante, é, ganchos de rede, e uma dessas redes, aliás, a que mais o pessoal gosta de usar, ela, tinha, estava presa a um caibro, um caibro, muito grosso, sentei, sentei na rede, sentei, fiquei de lado, e, só escrito assim, tuf, tof, um segundo, tuf, aquele caibro quebrou, diz o médico que se eu tivesse deitado, teria pego na minha, na nuca, com certeza teria ido a óbito, em um segundo, como eu estava de lado, aquele caibro veio e, pegou na cabeça, é, na testa, até ele brincou lá no, no, no pronto-socorro, que ainda bem que foi na testa, que a testa é dura, aguenta tanta coisa, né, hum, e, sempre vou fazer um agradecimento, a equipe do doutor Carlos, lá do UPA, é, Coronel Antonino, fui atendido por uma equipe fantástica, a gente só fala mal dos outros, mas a justiça tem que ser feita, tratamento de, olha, fantástico, foi uma mini cirurgia, oito pontos e restauração, e aí eu parei pra pensar hoje, né, às vezes a gente corre tanto, a gente acha que não tem tempo pras coisas, eu disse ontem, acho que ontem, eu falei uma pessoa, eu não tenho tempo, eu tenho que dar um jeito, aproveitar o tempo que eu tenho, ou seja, se eu for fazer as coisas pelo tempo que eu tenho, a gente acaba não fazendo nada, ah, nunca tenho tempo pra isso, não tenho tempo pra ler um livro, pra ler uma bíblia, não tenho tempo pra visitar um amigo, não tenho tempo, nunca tenho tempo, tempo eu tenho sim, questão de administração, e, um segundo, para pra pensar um pouquinho, daqui a pouco vou fazer o almoço, não tem pressa, não, não tem pressa, não, não adianta, às vezes as pessoas correm, correm pressa, pra quê? Há um detalhe desse vídeo, é o canal Saúde, Receitas, Viagem e Outras Coisas Boas, eu gravo ao vivo, sem corte, sem edição, do jeito que tá, ó, normal, como diz, como eu sou, isso que é legal, a gente tem que ser o que a gente é, e o que a gente é, não é baseado no que eu tenho, eu tive uma conversa muito séria com uma pessoa na semana, com a semana toda, ela disse, não, mas eu tenho que ter as coisas, eu tenho, tem que ter, 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 e no final da semana, disse, ah, mas eu não sou feliz, eu não tenho, e o pouco que eu tenho me faz feliz, porque vou bater de novo nessa tecla, não é o que eu tenho que vai me fazer feliz, mas sim, aquilo que eu sou, através das minhas amizades, do meu relacionamento, esse tipo de coisa, inclusive hoje, eu quero te dar uma dica, eu assisti pela terceira vez, um dos melhores vídeos do Cláudio Duarte, não tô não olhando pra ele como um religioso, não, mas como um comunicador, como um palestrante, sobre o valor da comunicação, então, você que tá assistindo o meu vídeo, entra lá no canal, e é o valor da comunicação, muito, 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 me ensinou muito, quero fazer um agradecimento de público aqui, ao Batista, a sua esposa Cida, ao Marcelo, a sua esposa André, ao Matheus, todo o pessoal da Magistral, que no domingo passado me deram a honra, fiquei honrado, em ser o palestrante, naquele evento, lá em Santo Inácio, o Triângulo do Sucesso, muito obrigado pessoal, tava Magistral, viu, tava Magistral, muito obrigado, bom, vamos lá, vamos conversando, vamos botar o negócio aqui pra esquentar, né, porque, preparar o almoço, preparar o almoço, vou ver aqui, eu falo que me abrir o fogão, é acertar a boca, acertei, tá aqui, ah, começar, conversa aqui, vendo, tem um pouquinho de água, olha aqui que eu já vou fazer, eu vou desligar, pra não dar problema, depois eu ligo de novo, peraí, olha aí, olha aqui que eu vou fazer, eu sempre, vou fazer algo em termos de, economia, de tempo, e de sabor, lógico, aí que eu vou pegar aqui, ah, quatro ovos, quatro ovos, colocar nessa vasilha, vou começar a usar esse lado aqui, essa vasilha, é a cuiscoiseira, né, ó, lá no fundo, tá bom, ó, primeiro eu coloquei os ovos, ok, aí eu coloco, isso aqui, vamos ver aqui, tá, tá esquentando, agora eu vou pôr essa aqui, pra esquentar, é, aí, ó, ok, legal, tá esquentando, coloquei ali, enquanto esquenta, eu gosto de fazer, individualmente, vou fazer um cuiscoise diferente, é um almoço diferente, bom dia, bom dia, opa, minha auxiliar de, de cozinha, tá aqui do lado, ah, ela não, não me deixa só, olha, e o detalhe é isso aqui, ó, com paciência, já dá pra desligar aqui, já esquentou, tem que ficar ligado, viu, olha aqui, hoje eu vou te falar o que que eu fiz nesse cuiscoise aqui, pra ficar gostoso, como que é? não, hoje você vai chegar em tempo, pega o trem, vem, patinete, hã, bicicleta, pode vir, pode vir, pode vir, poxa, tá bem vindo, ah, tô fazendo pra um, mas sempre tem um pouquinho mais, né, não é só a quantidade certinha, olha, colocando aqui, um paciente, uma coisa que, eu comento sempre, é, a cozinha, é um lugar de, teste de paciência, tem que ter tempo, tem que ter tempo, não pode ser corrido, amor e paixão, né, isso, são duas coisas que não se explica, amor e paixão não se explica, ou você, você vive ou não vive, ok, opa, aqui também já está, pronto, peraí, ok, ó, tô deixando aqui, cada um faz o, o seu cuscuz, só que aqui eu vou fazer um diferenciado, depois você vai entender porquê, olha aqui, opa, ah, gostou da, da porcelana, ah, muito bonita, né, isso é porcelana importada, de Assunción, é, lá dos meus amigos, isso, olha aqui, tá, pronto, ok, deixa ali tranquilo, vou ligar daqui a pouquinho, não, já dá pra ligar, né, pronto, vamos lá, onde não está o tempo, uhum, acendeu? Enquanto, se acerta ali, daqui a pouco eu vou fazer o negócio, eu vou preparar, um frango, diferente, por que diferente? eu gosto muito do frango, é, que tem o osso, eu uso bastante o, o peito de frango, mas o frango, esse aqui, que você pega e desroça, tira ali do osso, parece que o sabor é outro, né, opa, grudou aqui, vamos lá, vou trocar de mão, viu, vou tentar trabalhar com a esquerda, vamos ver se eu consigo, vou ver se eu sou um esquerdista, não, sou não, também não sou centrista, e não sou direitista, sou brasileiro, viu, quero o melhor pro Brasil, olha aqui o que eu tô fazendo, na chapa quente, agora já posso ligar novamente, ok, deixar ela aqui, eu temperei, faz mais ou menos, umas duas horas, segredo disso aqui, é, não uso sal, não uso gordura, é do próprio frango, e eu tempero com shoyu, tem o shoyu, mas é doce carne, tem o shoyu normal, eu gosto do tradicional, olha aqui, certo, vou fazer isto aqui, vou só alinhar agora, a chapa quente, vou só alinhar ela, opa, tá quente, a chapa é quente, tem que tomar cuidado, olha aí, colocar bem no meio, ok, ó, e agora, esparramei bem, como diz o pessoal aqui, ó, certo, já, já tá cheirando, opa, ela tá cheirando, olha aí, deixar aqui agora, tranquilo, vou fechar a chapa quente, e ela vai trabalhar, detalhe, tanto com o excuse, tanto a chapa quente, é na, no bocal menor, só um minutinho, eu já volto, eu já volto, já, 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 a tampa, né, olha aí, então eu tô cozinhando, no mesmo fogo, quatro ovos, e um cuscuz temperado, bem tranquilo, ah, outro detalhe do cuscuz, é, normalmente, 30, 40 minutos antes, eu gosto de colocar ele, pra, nessa vasilha, com água, pra encharcar, tal, ele vai, fermentar, vai ficar mais macio, daqui a pouquinho, aquele restinho de água, vai ali, tá bom, enquanto ele está fazendo, olha, bem simples, enquanto isso, eu vou depois, preparar, hoje eu vou fazer um suco diferente, hoje eu vou fazer um suco diferente, eu vou usar dois tomates, dois tomates, uma cenoura, e uma laranja, é, dois tomates, uma cenoura, e uma laranja, olha, é questão de gosto, mas fica, olha, esses dois tomates, essa cenoura, e essa laranja, você pode até, se quiser, colocar umas gotinhas de limão, mas o ideal, é o dois tomates, a cenoura, e a laranja, bate bem, coa, e toma um suco, não precisa de açúcar, nem adoçante, fica, ó, tim, 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 vou deixar aqui, ok, tá aqui, enquanto isso, eu comentei ontem, ontem, na semana, a importância da, de você, trabalhar desidratado, para não, tomar cuidado, para não desidratar, né, hoje, é, está comprovado, eu estava assistindo, uma palestra, que enviaram para mim, a importância de, muita água, né, muito chá, eu tomo muito chá, aqui, é uma garrafada, eu vou deixar ela, só para você ter uma noção, está nessa garrafa aqui, seis pedaços de pau, é, pau, chá de pau, é, chá de pau, maleitoso, olha, ficou magistrado, Marcelo, ó, o Cidinha, lá de, Santo Inácio, olha aqui, obrigado pelo presente, da licença, e um detalhe, que eu aprendi a semana, é golinho e golão, você toma, ou de golinho, ou de golão, e quando você toma, de golão, rapidamente, você já vai, fazer xixi, porque já desce rápido, e eu vou fazer uma demonstração, aqui para você, olha aqui, pegar uma esponja, eu aprendi a semana, viu, pegar a esponja, ok, se eu colocar, a água, assim ó, ó, derramou, certo, porque eu tomei, foi de vez, agora se eu fizer devagarzinho, ó, ela vai descendo, ela vai encharcando, ela derrama, e perde menos, então qual é a moral da história, que os médicos nos ensinam, tomar, muita água, durante o dia, dois, a três litros, eu tenho assim, uma base de, é, 40 ml, por quilo, então daria, no meu caso, aí, quase quatro litros, né, mas tomar água, de golinho, de golinho, experimentando, curtindo a água, assim ó, quando a gente, toma água rápida, ali mais, ela desce, e com ela abaixo, que você nem sente, dá licença, vou até dar uma baixadinha, aqui para ver, como que está a benção, nem vou mostrar para você, não vou mostrar para você, não, estava, hum, está delícia, como diz o amigo meu, estava belíssimo, deixa eu pegar um negócio aqui, eu tinha esquecido, vou ver se está aqui, está, está aqui, hum, vou ter que usar, e como vou, viu, ó, não quer, de engombel, de engombel, acabou o papel, não faz mal, não faz mal, embrulha com o jornal, você já pensou besteira, o jornal está caro, caro para chuchu, como vou fazer, para chegar em Bauru, hum, eu sei o que você pensou, te conheço, olha aqui, vou abrir a, uh, olha, 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 um, ok, o cuis-cuis, opa, já começou a pipocar, vou diminuir também, ó, tudo agora, um pouco baixo, para economizar, ok, bem tranquilo, e daqui a pouquinho, o toque de mestre, né, quando estiver bem, no ponto, prontinho, eu tenho o toque de mestre, o que que é o toque de mestre, só para dar sabor, ah, gostou da, da vasilha, olha aqui que eu tenho, cebola cortada, e uns pedacinhos de bacon, é só para dar sabor, não, não pode, nada, porque é exagerado, não pode exagerar, então, um pouquinho, franguinho, e também, eu vou usar hoje, na, um franguinho, lembra, lá do vídeo, aquela promoção do, atacadão, não, ah, perguntaram, professor, o senhor ganha do atacadão, não ganha do atacadão, não ganha do da van, é que é coisa boa, se é bom para mim, é bom para você, então, eu gosto de compartilhar, falei que esse canal é bom, ah, mas se não for, por dinheiro, eu não faço nada, não, eu não faço as coisas por dinheiro, amor e paixão, não é por dinheiro, amor e paixão, é por amor e paixão, pronto, olha outra coisa aqui, uma coisa que, parece pouco, né, mas dá uma diferença, daqui a pouquinho, eu ponho um pouquinho, de ervas finas, nesse frango, vai ficar, ó, chuchu, beleza, um segundo, aproveite, aproveite, tem uma palavra, do salmista, Davi, que ele diz assim, hoje é o dia, que o senhor nos fez, nos alegremos, e nos regozijemos, que possamos, a cada dia, valorizar, cada segundo, o amanhecer, o entardecer, o dia, o trabalho, as dificuldades, as amizades, que a gente conquistou, tudo tem que ser valorizado, então, meu recado, meu, meu, meu bom dia, para você, ele vai acompanhado, de gratidão, que eu sempre digo, que é a chave, que abre todas as portas, dá licença, que eu vou dar uma olhadinha aqui, uau, uhul, não vai sobrar para ninguém, se você demorar, você vai ficar sem, de novo, estou doidinho para, ah, que bom, espera aí, ah, não, você vai mesmo fazer, de novo, vamos lá, então, a água, golinho, depois eu vou fazer, o suco, ok, você viu como que é prática, a chapa quente, aqui em casa, eu uso mais, a chapa quente, a cuiscoiseira, e, aquela, uau, uau, aqui tem que ser com amor, viu, ó, ó, não gosta de cebola, não coloca, eu, sou um cheboleiro, como eu gosto de coisa, com cebola, aliás, faz bem para a saúde, olha aqui, não, você viu, não tem sal, não, não, você vai ver, daqui a pouquinho, como vai ficar, essa coisa, ó, uhum, vem, fica comigo, nesse canal, vamos, cada dia mais, aprofundar essa amizade, de trocar ideias, tá bom, não, não vou, não vou terminar, esperar não, que vai demorar muito, não, a conversa tá boa, e aqui então, os detalhes, eu gosto das coisas, bem organizadinha, bem limpinha, antes de fazer o meu almoço, meu jantar, sempre faço a limpeza, a sepsia, dos instrumentos, de tudo que você usa, porque uma coisa muito gostosa, na alimentação, é a limpeza, tá, aí termina, ah, um detalhe, quando terminar o almoço, eu vou, fazer a terapia ocupacional, já ouviu falar, gravei já um vídeo, ensinando, terapia ocupacional, é, terapia, terapia limpa, terapia organizada, terapia no ponto, é terapia, tá bom, faça terapia, daqui a pouquinho, então, o meu almoço, se você chegar, tudo bem, se não, eu vou almoçar, sozinho, e depois, eu vou pro soninho do príncipe, enrugado, encantado, encharcado, ah, soninho da beleza, sabe aqueles 40 minutos, que lá no Japão, é importante, eles aprenderam, que é muito importante, aqueles 30, 40 minutos, e hoje é domingo, hoje é domingo, pé de cachimbo, você sabe, você lembra, vamos ver se você sabe, hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo, ah, vai falando, hum, tô te ouvindo, bacana, tenha um bom dia, ah, ah, você não sabia, vou explicar, ah, você já me perguntou, eu esqueci, né, o que é isso aqui, isso aqui, ó, é um, uma fita, que guarda a chave, pra eu não esquecer, não, não, não é a chave do meu coração, mas eu vou guardar, tá, gostou? Bom dia, peraí, fazer invejinha, santa, se é que inveja é santa, eu nunca vi, peraí, opa, viu, não tá ficando, bora, bora Brasil, bora Brasil, vamos trabalhar, senão o Brasil não progróde, sucesso, opa, bacana, se inscreve no meu canal, dá o like, aperta aquele botãozinho de like, tem um sininho, compartilha, comente, isso é muito importante, muito obrigado, hum, tá bom demais da conta, su, ah, detalhe, a salada, vou fazer uma salada caprichada, sabe como eu gosto da salada, vai um repolho, bem picadinho, tomate, cebola, uma salsinha, uma cebolinha, e limão, hum, fica, uma garvilha, ficou o que diz, meu amigo meu, que tá em Bituruna, pastor, Ezequiel, ele disse que é, top das galáxias, daí Ezequiel, um abraço, um abraço pra sua esposa, professor Joel, meu amigo, meu professor, meu psicólogo, tô bem, né, tô bem de saúde, ah, pinhão, pinhão, obrigado professor, obrigado amigos, obrigado minhas amigas, é o barulho, é o barulho, ó, tchau, fui, fui, tchau, 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 Obrigado.